Olá pessoal, eu sou o Pablo da Uzi Books em Cadernação e dessa vez eu trago para vocês esse livro do Santi Romano um pouco de sombra aqui, hoje o tempo está mais escuro porque está um pouquinho mais frio e princípios de direito constitucional geral a gente vê que a letra fica um pouquinho encrespada porque é um título grande, longo, extenso e aí a gente tem que diminuir mais e quanto mais diminui, menos definição isso é uma limitação do maquinário que a gente tem aqui mas acho que, de modo geral, ficou legal o cliente enviou o PDF e pediu que confeccionasse o livro nesse modelo aqui com essa lombada azul, com essas orelhas também e marmorização no restante da capa a lombada abaulada tem aqui o cabeceado azul e branco vou dar uma esticadinha aqui ele pediu com essa fita com essa fita marcadora de página que é bem legal, né? vamos aqui a folha de rosto para a folha de rosto eu coloquei o mesmo marmorizado com tom de azul aqui do que na capa vamos ver aqui o resultado da impressão do miolo o miolo ficou muito bem impresso porque o PDF enviado pelo cliente estava em ótimo estado como eu sempre digo a vocês aqui a qualidade da impressão depende sempre da qualidade do PDF que é enviado então está aqui o frontispício da obra a tradução de Maria Helena Diniz editora Revista dos Tribunais São Paulo 1977 trata-se de uma obra esgotada então se vocês tem PDFs de obras esgotadas raras que vocês queiram ter em livro físico é só entrar em contato conosco através do e-mail na descrição desse vídeo que a gente passa o orçamento a vocês sem compromisso e eu também já peço a vocês se você não for inscrito no canal se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos está vendo, olha há um resultado bem legal perfeitamente legível e o nosso trabalho é isso trabalhar com oferecendo o serviço de confecção de obras raras esgotadas está aqui o índice da obra bastante extenso nem vou passar para vocês aqui porque realmente é bastante extenso o índice normalmente eu passo mas o índice é incrivelmente longo muito extenso olha muitas páginas aqui é o final do livro é esse o resultado pessoal muito obrigado a gente está agora aqui no final do nosso do nosso verão aqui nessa região do Paraná em Piracuara aqui é a região de Curitiba o tempo já está mais fresquinho melhor para trabalhar a gente fica com mais disposição para produzir e acaba sendo bom para o cliente também muito obrigado pessoal e até a próxima